Que pecando, se arrependendo, nós conseguimos nos juntar novamente a Deus por causa do sacrifício de Jesus na terra. E eu fico a imaginar aquela passagem do filho pródigo como uma instrução que o Senhor diz, olha, se tu caíres por ventura, lembre-se que eu ainda posso te receber na minha casa. Você não se esqueceu de que eu sou o seu pai no seu pecado? Você falhou contra mim, mas eu te amo. Então volte para Deus, volte simplesmente para Ele, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo sangue que foi derramado sobre a tua vida, pela aliança de graça, pela aliança de graça que o Senhor fez com o homem. Legenda por Sônia Ruberti